Menina, aqui no Discover Kids Menina, oferecimento Italoak ou Italoak lá em casa tem Darwin, nova série, estreia aqui no Discover Kids Darwin, oferecimento, boneco só de ferro, a série Menina e seus amigos, aqui no Discover Kids Menina e seus amigos, oferecimento Ben 10, Alien Force e Mix Club chegaram ao Jolly Bee Kids Mill Turma do Kenny, aqui no Discover Kids Turma do Kenny, oferecimento Coleção de DVDs Amazon Foster para Amigos Imaginários, aqui no Discovery Kids Amazon Foster para Amigos Imaginários, oferecimento Bob Shisey Burger, que bom Sonic 2014, aqui no Discovery Kids Sonic 2014, oferecimento Bob Shisey Burger, que bom Ben 10, o Miniverso 2016, aqui no Discovery Kids Ben 10, o Miniverso 2016, oferecimento Bob Shisey Burger, que bom Brinquedo, Brinquedo Nia e seus amigos Brinquedo Nia e seus amigos, Bate Wheels, aqui no Discovery Kids Bate Wheels, oferecimento Bob Shisey Burger, que bom Brinquedo Nia e seus amigos, Bate Wheels, aqui no Discovery Kids Total Drama Rama, oferecimento Total Drama Rama, oferecimento E Happy Brinquedos, orgulho de brincar Batmobile e BB, a ti no Discovery Kids Batmobile e BB, oferecimento Polly Pocket, chegaram ao Mclunch feliz Os jovens titãs, aqui no Discovery Kids Os jovens titãs, oferecimento Coleção de brinquedos Isa Iguana e Chico Esquilo, aqui no Discovery Kids Isa Iguana e Chico Esquilo, oferecimento O Mundo Pirra, Pirra Que, bem-vindo ao Mundo Pirra, Pirra Que Saldo Extra, de segunda a sexta, nos fins de semana Aqui no Discovery Kids Saldo Extra, oferecimento Bobbi's Burger, Coca-Cola e Batata Frita Fico a seguir Aqui no Discovery Kids Fico, oferecimento Italaquimu na Italaquimu Aqui vai ser o lai casa de E aí